O lequinho, tudo bom? Gente, hoje a gente tá jogando um jogo para Páscoa! Um minutinho, gente. Então vamos começar o jogo. Então, esse jogo é assim. Você pode ser o ovo ou você pode ser a pessoa que vai pegar. E acabou de pegar... A pessoa que vai pegar os ovos acabou de spawnar. E eu estava na cara dela. Gente, bom, eu sou um ovo. Eu tô feliz porque ninguém quer me pegar, entendeu? Sou um ovo de Páscoa. Maravilhoso. Que não vai ser pegue. Que não vai ser pegue. Driplou todo mundo ali. Vocês viram meu drible. Vocês viram. Gente, eu driplei muito. Ó, ó. Tchau, incubadores. Tchau. Eu, você é um ovo feliz. E muito lindo. Para o resto da minha vida. Bom, gente. Começando a semana de Páscoa, né, galera? Aqui no canal. Porque Páscoa tá chegando. E a gente já veio começar. Aqui, ó. Me pegaram, tá? Me pegaram. E eu virei um incubador. Vou pegar os ovos. Outra amiga. Não sei o que aconteceu. Vamos lá. Eu sei que tem uma criatura por aqui. Vamos procurar porque... A gente precisa de ovinhos. Eu quero comer todos vocês. São de chocolate. Por favor. Aqui, ó. Cadê esses ovos de chocolate? Quero pegar todos eles. Nenhum deixou eu fugir. E a gente ganhou. Não, tô indo pra piscina. Deixa eu... Eu quero ficar da boia. Eu não consigo, gente. Então vamos aqui pro shopping, né? Porque aí todo mundo quer shopping. Bom. Eu quero comprar uma. Eu quero uma bem bonita. Porque eu não quero ter um ovo feio, não. Eu quero um ovo bem bonito. Eu gostei desse. É, esse aqui mesmo que eu vou comprar. Eu quero esse. Olha só esse como é a toalhida. Eu sou o ovo. Eu sou o ovo do Roblox. Sai! Essa é a minha cadeira. Eu sou o ovo do Roblox. Agora a gente tá na casa de festa. E eu sou o ovo. Novamente. Então vamos lá correndo, né? O incubador vai sair ali. Então a gente já... Já sai do lado, né? Porque já sabe que o incubador vai pra lá. Vamos subir as escadas aqui. Que é bem melhor pra... Bem... Bem melhor subir as escadas. Eu vou... Ficar embaixo da cama. Acho que nem embaixo vai conseguir. Olha ele... Isso é lindo, gente. Corre! Corre! Corre, ovinhos de Páscoa! Corram! Enquanto vocês estiverem vivos! Me pegaram com ovinhos de Páscoa! Me salvem! Ah, esses ovinhos de Páscoa! Esses ovinhos de Páscoa não me salvaram! Estou remexendo aqui a... Carinha pra eles, viu? Tem um ovo aqui, gente. Falta quanto ovo? Nossa, todo mundo! Calma aí! Eu não entendi! Gente, desculpa pelo barulho! De maneira... Diferente! Galera, faltam 10 segundos! Se vocês não acharem esse ovo em 10 segundos... Você sabe o que eu tinha achado o ovo? Cadê o ovo, gente? Ah, não! Esses ovos! Olha a minha boia, gente! Olha a minha boia! A boia que nem cabiu! Vou cair na boia! Galera, tem um monte de boia aqui! O que eu vou fazer? Ah, doé pra me andar, né? Uh! Eita! O ovo dourado! Ah, beleza! Eu vou ir pra piscina! Sim! Galera, que da hora! Gente, não sei nada do que tá acontecendo aqui! Gente! O game vai começar! Começou! Agora é só correr mesmo, tá? Começou com o incubador! Quer saber? O que é isso aqui? Opa, amigo! Agora é só fugir mesmo! Aqui, ó! No cantinho, ninguém vai me pegar! Nunca! Nunca vão conseguir me pegar! Uohohoho! Eu vou só ficar espetando! Cadê o incubador? Ó! Tem um monte de incubador aqui! Mas ninguém vai me pegar! Eu duvido o incubador conseguir me pegar! Alguém tá dentro de uma caixa? Esse incubador aqui Aqui, outro aqui Esse incubador tá tentando me pegar, eu acho Tão tentando me pegar aqui, vem Ah, eu virei? Vocês vão ver agora Aqui Faltam três ovos, não é possível Vocês vão me pegar, eu vou pegar esses ovos Esses outros ovos aí Eu quero um ovo tão lindo Virei humano agora Agora Os ovos vão morrer Porque eu morri Não, os ovos Precisa eu de vir Ninguém, meus amigos Ninguém Eu vou tocar tudo Ah, ganhando Gente, sobe e serve Ah, eu não consigo subir Um minuto Um minuto Bom, gente Como eu não posso ser salva-vidas Eu vou só ser Ser modelo Ó, gente Tô aqui na praia de Miami Beach Entendeu? Opa Eu acho que eu vou ficar aqui O cabinei, ó O cabinei é sentadinha Nossa Ninguém vai conseguir me pegar Que ninguém conseguiu me pegar E se alguém, ó Batei em mim aqui Já era Já era Se alguém me chutar também Eu acho que já era Secou? Ai, eu ainda tô aqui Ah, não Eu virei Ah, tem um monte de ovo aqui Ha, ha Virou Ha, ha Virou 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 mais um Gente Sou muito Eu sou muito profissional Nesse jogo Entendeu? Ó Tem um Um melete aqui Opa Peguei mais um Nem vi que eu tinha pegado Eita Tem um ovo bugado no teto Vai lá em cima, gente Eu vou ir lá em cima Porque tem um bugado no teto Cadê? Ali, ó Eu peguei Ha, ha Ha, ha Agora eu quero ver Que ovo vai me vencer Entendeu? Ninguém Me para Vamos fazer uma novelinha Bom dia, amiga ovo Como você vai? Bom, eu vou muito ótimo Amiga ovo E aí, amiga ovo Vamos tirar uma selfie? Claro, amiga ovo Eu vou aproveitar E colocar essa selfie Na thumb Nossa, amiga ovo Obrigada Gente, você jogou muito daorinha, tá? Eu espero que vocês joguem Então Gente, esse foi o vídeo Beijo, beijo A todos vocês Tchau Uhul